E o Jornal Jogo Sério veio aqui conferir essa exposição de fotografias do fotógrafo Felipe Henrique que chama Memórias de uma Terra Tão Catita. O ambiente é muito agradável e vale a pena você passar aqui para conferir. Vem com a gente. O fotógrafo Felipe Henrique de Guaxupé divulga sua exposição Memórias de uma Terra Tão Catita, que foi aberta nesta terça-feira, dia 16, no foyer do Teatro Arlete Souza Mendes e permanecerá até dia 23 de junho próximo. Resultado de uma parceria entre ele, o coreógrafo Jair Beane e a Prefeitura, a mostra é alusiva à peça homônima, que será interpretada pela Companhia Espírita Caravana de Luz, além do Grupo Paralelo de Teatro e Convidados, com exibição gratuita nesta sexta-feira, 19, a partir das 20 horas, no mesmo local do evento fotográfico. A exposição de Felipe consta de fotos paisagísticas com lugares relativos à história de Guaxupé. Isso sem falar nas imagens de pessoas consideradas importantes para o município, cada qual a seu modo. A gente quis retratar um pouco de lugares, Palácio das Águias, Maria Cardosa, Catedral, algumas coisas que não podia deixar de passar, e alguns ícones de pessoas que já se foram, às vezes não se foram, numa árvore que a gente quis retratar, igual Arlete, Soelava Barbosa. E aí nessa árvore a gente usou o título assim, que hoje a gente é presente e amanhã a gente seremos memórias também. Além da riqueza cultural, Memórias de uma Terra Tão Catita tem sido muito elogiada por conta do ambiente criado no foyer, com luzes, cores e ornamentos bastante autênticos. Então a gente elaborou tudo nas ideias e em parceria com a Versátil Decorações e Assessoria em Eventos, eles ajudaram a gente a produzir todo esse ambiente, o túnel, a entrada, eles ajudaram a gente a tirar do papel e realizar tudo isso. Com entrevistas de Aline Fernandes, Carlos Alberto para o Jornal Jogo Sério de Guaxupé.